Pare de um louco som Alá Quaresma, DJ José Antônio Chama aí, parceiro Vai pra cima, fã O que será que tá atrapalhando você Pra ficar toda hora de briguinha comigo Sabes que te amo e já não dá pra esconder Por isso, meu amor, você não corre perigo O vizinho falou que você fala o meu nome Todo dia no café já virou rotina A minha rotina é te amar a cada dia A cada instante pensamento voa longe Te buscar, pra sempre vou te amar Eu amo você O que será que tá atrapalhando você Pra ficar toda hora de briguinha comigo Sabes que te amo e já não dá pra esconder Por isso, meu amor, você não corre perigo O vizinho falou que você fala o meu nome Todo dia no café já virou rotina A minha rotina é te amar a cada dia E a cada instante pensamento voa longe Te buscar pra sempre vou te amar Eu amo você 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 Eu amo você